Não, não altera! Dizem que tem que achar uma coisa maligna e livrar-se dela. Vou sentir falta dele. Eu também. Vai ficar assim para sempre? Assim como? Como se Jack fosse melhor que você. Eu falo com ela. Diga que você é um grande herói. O que é isso? Mas eu quero falar com ela. Eu vou dizer... Vou dizer assim... Olha, senhorita Thomas...